Gleidson Rodrigues Gleidson Rodrigues Aí, trazendo o Fabiano Vieira O Armandinho de Perona no Paraná É touro puf Touro puf Touro puf do doutor Neraldo Também de Catanduva Vai conduzindo o menino Ele falou que se for campeão Ele quer construir, acabar de construir A farmácia pra esposa Aqui os campeões Todos eles estão pensando o seu futuro Eu venho montando com a mão esquerda O Armandinho, o Fabiano Vieira Ele ficou em terceiro lugar no Circuito Cristal Esse ano ele tá vindo com tudo Pra levar 600 mil reais pra casa Quer ser campeão de Fernanda O boi bateu na cabeça deles Aí, trazendo então Fabiano Vieira de Perona É touro do doutor Neraldo Essa boiada ganhou 900 mil reais Em prêmios o Fabiano Eu venho corteira, cerveja, cristal Balançou a cabeça e vem com a mão esquerda Vai, Fernandinho Puxou pra cá, Fabiano Atenção, puxou na perna direita Trabalhou o boi Jogou o braço na frente do rosto O povo de Pernando que vibra Isso, cadê as palmas? Ajuda ele Gleidson Rodrigues Atravessou fronteiras Conquistou gerações O mundo aplaudiu Tá na boca do povo Raiz do Brasil Tá na boca do povo No som do batidão Tá no som da viola Tá no meu coração Tá na boca do povo Tá na boca do povo No som do batidão Tá no som da viola Tá no meu coração Atravesso fronteiras Conquistou gerações Tá no sangue na veia Tá no pulsar do coração Do Brasil para o mundo Quem é que nunca ouviu O nosso som sertanejo O nosso som sertanejo No toque da viola No som da sanfona A raiz do Brasil Tá na boca do povo No som do batidão Tá no som da viola Tá no meu coração Tá na boca do povo No som do batidão Tá no som da viola Tá no meu coração E agora pra cantar com a gente Nossos amigos Márcio e Marcelo Tá na boca do povo No som do batidão Tá no som da viola Tá no meu coração Tá na boca do povo No som do batidão Tá no som da viola Tá no meu coração Atravessou fronteiras Conquistou gerações Tá no sangue na veia Tá no pulsar do coração Do Brasil para o mundo Quem é que nunca ouviu O nosso som sertanejo No toque da viola No som da sanfona A raiz do Brasil Agora é com vocês Ricardo e Ronael Tá na boca do povo No som do batidão Tá no som da viola Tá no meu coração Tá na boca do povo No som do batidão Tá no som da viola Tá no meu coração Cleidson Rodrigues 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 Tupamba é cavalo Do Gabriel Granguele De Jaguariuna Esse menino é bicampeão De Fernandópolis Campeão em Cacilândia também Ganhou quatrocentos mil reais Em prêmios Preste atenção É porteira visa Vem trazendo Antônio Custório De Fernandópolis Tupamba é do Gabriel Granguele Conferiu mais uma vez O povo vai esperando lá Olhou do outro lado A tensão vai decolar Rodeio em cavalos Olhou novamente Antônio Custório De Fernandópolis Tupamba é do Gabriel Granguele Puxa lá Aproveita garoto Tá com você A briga dos dois Tá grande demais Puxou bonito Aproveitou o cavalo Cleidson Rodrigues Rodrigues Eu te avisei Aquele dia Pra você Não se apaixonar Pois meu amor É passageiro Hoje aqui E amanhã A pular Agora a coisa mudou Sou eu que te peço Vem me amar Amor de saudade Te liguei pra te falar Amor te quero tanto Sem você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer Sua vida não é vida Viver longe de você A solidão machuca Fere o peito É um perigo Ficar sem seu amor Eu já sei que eu não consigo Vem Vem me amar Que eu estou Que eu estou A te esperar Vem 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 me amar Que eu estou A te esperar O cheiro Vem 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 me amar Que eu estou A te esperar Amor de saudade Amor de saudade Te liguei pra te falar Amor te quero tanto Sem você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer Sua vida não é vida Viver longe de você A solidão machuca Fere o peito É um perigo Ficar sem seu amor Eu já sei que eu não consigo Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem 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 me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar A te esperar E aí